O que é 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 o que é? Shalom. Para já de Barim Moshe iniciamos o quinto livro da Torá. O versículo diz assim. quando Moshe está repreendendo o povo no capítulo 1, versículo 36 e 38 diz o seguinte Zulati Kalev benyefuneu irena depois dos pecados depois do pecado dos meraglim dos espiões, então a Shem prometeu que todos iam acima que de 20 a 60 iam falecer e os únicos dois que iam sobrar era Kalev benyefune e eu darei a terra que ele foi rezar lá para sair bem que é a cidade de Hebron e logo depois no versículo 38 Sobre Yoshua e Kalev que são os dois que salvaram da má intenção dos espiões Diz Rashi Laim na perashat selach lecha Eli Diz Diz Rashi Mata mudlomar Hayum in a nashim kando versículo Diz Laim perashat selach lecha Yoshua e Kalev dos outros espiões Parecido com isso nos encontramos em Pirkei Abot Sobra Abra'am Abinu Deis gerações desde Noach até Abra'am Que a Shem teve paciência como diz no capítulo 5 em Pirkei Abot Até que veio Abra'am e recebeu recompensa por todos eles Esta regra que aquele que é tzadik ele pega a recompensa ou aquele que é uma pessoa justa ele pega a recompensa não apenas dele também dos outros que se comportaram erradamente Rashi Se repete também em outro em outro Mishnah em Pirkei Abot que a Mishnah diz Donde não tem pessoas você seja homem Donde não tem homem seja homem o que significa Diz Rabbeinu Yonah famoso Mepharesh da Mishnah Se você vê uma geração que a Tora está frouxa Amot Mishnah se esforça nela E aí diz Rabbeinu Yonah você vai ter a certeza que você vai receber a recompensa por todos Como diz o Midrash em Pirashat Pinchaz Toda pessoa a Kasher que ele está numa geração negativa e ele continua firme na sua convicção ele pega a recompensa de todos Continua o Midrash falando Noach único na geração de dilúvio ele pegou a recompensa de todos Abraham na geração da Torre de Babel pegou a recompensa de todos Lot com Anchecedom Daqui nos aprendemos o seguinte Que a pessoa que ele é justo não somente ele pega a sua recompensa Como diz o Hafez Chaim em vários lugares Todo e qualquer Yehudi que é denominado Israel tem sua parte no mundo vindouro Também tem sua parte no lado no inferno no negativo Se a pessoa Zaha ele tem mérito então ele pega o mérito dele e do outro que não se comportou corretamente Assim é o cálculo Assim é o negócio Então nós estamos em geração que é confuso a situação espiritual do povo Antigamente se antigamente as pessoas faziam isto com ideologia hoje as pessoas pecam por causa apenas de seu desejo físico e corporal apenas Indiferente Indiferença Indiferença Essa é a palavra A pessoa que se esforça para cumprir Shabbat A pessoa que se esforça para manter uma fidelidade no casamento A pessoa que se esforça a ser um cara casher e ele não olhar coisas que não pode observar A pessoa ele tem a recompensa dele e tem a recompensa dos outros que não respeitaram isto E quanto mais frouxa está a Torá na rua Na rua a minha intenção quer dizer as pessoas de fora as pessoas não acompanham tomara que todo mundo faça chuva mas a recompensa é sua E como diz o Ravetz Haim também por exemplo e se você tem uma mitzvah que na mão das pessoas está abandonada mesmo naqueles que já respeitam como por exemplo ele fala isto sobre Lashonara e a pessoa se cuida então ele tem a recompensa dele e a recompensa dos outros é um negócio redondo de onde a gente aprende isto da prancha da semana um dos lugares aqui Kalev e não ser influenciado negativamente mas a pessoa que consegue e vence este desafio então ele tem a recompensa dele e a recompensa dos outros negocio redondo Shabbat Shalom E aí E aí E aí E aí E aí